Isso é Palmeiras, tem que respeitar, gigante. Esqueça tudo, pai, esqueça. Isso aqui é pesado, viu, véi? Não é pra qualquer um não, tá? É campeão! É campeão! É campeão! É campeão, caralho! Caralho! É Palmeiras, caralho! Aqui, ó, não é segredo. Não é segredo nenhum, pô. Quem manda é nós. Aqui, ó. A belezura aqui, ó. Fala aí, fala aí. Inscreva-se na TV Palmeiras. Pode falar? Oi, rapaziada, que tá falando aqui é o Gilberto. Mais uma vez e mais um título. Zerei, zerei. Treze, sub-quinze, sub-dezessete, sub-vinte agora, hein? Só falta o profissional aí logo, logo, hein? Tamo junto! Não me canso de cantar! Não me canso de cantar! E o Palmeiras incentivar! E o Palmeiras incentivar! Dá-lhe, porco! 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 Ah, é uma sensação inexplicável, cara. Já marquei gol em outras finais também, mas essa aqui foi especial. Antes de um gol, o Gilberto desarmou o cara, agora acabou com o meu pé ali. Eu vi que podia finalizar, tava ali frente pro gol. Eu soltou o pé. Doce, doce, doce! Doce, doce! Forte, forte, forte! Vamos, 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 vamos! Eee! Uso, acerte Palmeiras! Apaziada, eu vou fazer um pedido pra vocês que é ser Palmeiras. Ser Palmeiras nesse tempo que eu tô aqui marca como a gente ensina. Eu já ouvi de muita gente O que vocês fazem para iniciar os jogos da maneira que vocês iniciam? Por que vocês iniciam naquela rotação? Foi assim uma Copa São Paulo inteira Foi assim uma série de campeonatos A nossa rotação de início Ela assusta Ela assusta E dentro de um campo onde a gente sabe o que a gente é capaz Na velocidade, na imposição Na aceleração Vai custar para os caras Faz esse primeiro tempo girar para caralho Esquece vantagem Esquece o que foi construído no outro jogo Constrói a história nesse jogo O crescimento que nós vamos sair daqui Vamos sair maior do que a gente chegou Maior do que a gente começou essa temporada Porque a gente sentiu na pele o que é estar Embaixo do pódio A gente sentiu na pele o que é não chegar E para sempre ser campeão, para a gente conseguir vencer A gente tem que ter esse gosto Que é o gosto amargo que eu não quero sentir de novo É o gosto da vitória que eu quero sentir de novo É o gosto que a gente habituou sentir E que nós vamos sentir hoje no final dessa porra Tá claro? Bom trabalho! Qué bom trabalho! Tá claro! Tá claro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desce! Você é foda! Mais um título! Jora aí pra tomar uma vitória! Graças a Deus mais um! Vamos buscar! Saímos vitoriosos mais uma vez! Mais uma com esse clube gigante que é o Palmeiras! Vamos! Sabia que ia chegar a hora e a gente ia ser campeão novamente! Só tenho a agradecer a todo mundo aqui, a comissão, vocês! E vou torcer sempre por vocês aí rapaziada! Com o resto da vida! Queria um título do caralho com cada um aqui! E só agradecer! Vou ajudar! Um dos maiores prazeres que eu tenho é correr do seu lado! Correr do seu lado! Valeu! Ele é o braço do Jota. Rato! 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 Depois do que a gente vem fazendo na temporada, a gente mereceu sim. ganhar esse título por tudo que a gente passou. Fiquei muito feliz de estar podendo ajudar com mais um título, de estar representando o Palmeiras com mais um título. Mais uma conquista com essa camisa aqui maravilhosa, que desde quando eu cheguei, acostumado a vencer, Palmeiras é isso, batalhar, 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 entregar o nosso melhor no dia a dia para colher essas recompensas. Não tem como explicar, né? Desde o momento que eu cheguei aqui com 11 anos de idade, eu aprendi a ser Palmeiras. Eu aprendi a amar o clube, eu aprendi a respeitar essa camisa, eu aprendi a respeitar essa torcida, independente de qualquer coisa, ele está do nosso lado aí, pode viver na chuva, no sol. A gente corre por eles, a gente corre pela nossa família, a gente corre pelo nosso sonho. E falando sobre essa camisa mais ainda é muito especial para mim, espero continuar aqui, fazer história no profissional, fazer história em tudo, dar meu máximo aqui enquanto eu estiver aqui. Você é Palmeiras, tem que respeitar, gigante. Precisa tudo, pai, esqueça. Isso aqui é pesado, viu, velho? Não é para qualquer um não, tá? Eu me sinto cria desse clube, né? Cheguei aqui em 2016, me considerava muito experiente, vi que na verdade era muito jovem e não sabia quase nada, e o clube me proporcionou a aprender. Começou ali na Libertadores, tivemos nossas dificuldades, e dentro do Campeonato Brasileiro fizemos a final, uma final digna, que acabamos não saindo campeão nos pênaltis, mas hoje a gente conseguiu premiar o trabalho de cinco, seis meses, uma campanha com apenas uma derrota, e acima de tudo com um compromisso com os valores do clube, que são inegociáveis, então sou grato de fazer parte da família Palmeiras. Entendam sempre a base como a casa de vocês. Vocês vão sair da casa de vocês em algum momento, seja para ir morar com a namorada, seja para ir morar com a esposa, seja para ir morar sozinho ou para ir para outro país, e vai chegar um momento que você vai voltar para a casa do seu pai e do seu pai. E talvez lá, eu falei isso e tudo isso com o carinho, talvez lá o ar-condicionado não seja tão bom, a cama não seja igual a sua, porque você prosperou, mas é de lá que você veio. É de lá que você veio, não esqueçam isso, porque eu quero que todos aqui sigam a caminhada mais vencedora possível, mais rápido possível, mais calor que o senhor tem. Agora, saibam que sempre vocês vão ter a base, não é o Lucas do Gustavo, o Gilmey, é a base. Esses caras aí são a família de vocês, e vai estar sempre pronto para receber, seja no DM, seja no campo, seja no fundo. Então, encerro aqui, para que vocês tenham essa consciência de que aqui é a nossa casa, aqui a gente está, mais uma vez, levantando essa taça e saindo de férias, na melhor condição que alguém pode sair de férias, campeão. Viva o dia de hoje, viva o presente que é viver o dia de hoje, o presente de estar com essa camisa, o presente de viver nesse clube. Isso aqui é uma honra para poucos, é uma honra para poucos estar nesse clube aqui. Ser uma cria da academia é uma honra para poucos, que a gente tenha sempre essa noção. Prioridade na compra de ingressos com pré-venda exclusiva? Só quem é avante tem. Seja avante! O ensino à distância mais barato e mais completo é o da FUN. Aproveitem, custa a partir de R$ 79 mensais. Aproveitem, custa a partir de R$ 79 mensais.